A produção industrial brasileira segue crescendo em maio. Os dados divulgados pelo IBGE mostram um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a abril de 2017, o crescimento é de 0,8%. O melhor resultado para o mês desde 2011. Este é o segundo crescimento seguido da produção industrial brasileira. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 tiveram resultado positivo em maio de 2017. O crescimento na indústria alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas avaliadas, que são os bens de capital, bens de consumo, bens intermediários e indústria geral. A principal influência positiva foi da produção de veículos automotores, com avanço de 9% entre abril e maio. Também contribuíram para o crescimento, a produção de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal. De acordo com a pesquisa, o ganho acumulado nos últimos meses elimina a perda na indústria registrada em março. Para André Macedo, do IBGE, os resultados são um sinal de que o ritmo no setor começa a melhorar. Os dois resultados positivos em sequência, é claro que dão maior dinamismo para esse setor industrial, especialmente quando a gente confronta com um comportamento negativo mais intenso observado no mês de março e mais do que isso, do que as perdas que o setor industrial havia marcado em períodos anteriores.